Enzo Pérez vem a ganhar posição no corredor belo toque de Messi não consegue passar Enzo, a recuperação do capitão Messi vai para a área, assiste Di Maria e o golo 3-0 para a Argentina é mais um golo para a seleção das Pampas para quem já não marcava há dois jogos está, como se diz Magíria a tirar a barriga de misérias e aqui a Vénia vai também para Messi mais uma vez, é Messi quem conduz a jogada lança Di Maria e se está ali na cara de Ospina Messi, cria alguma incerteza no lance aqui com um belo toque à procura de Enzo Enzo Pérez não consegue passar pelo adversário é mais forte Jensen Moreno só que depois surge um tolista que aos 80 minutos ainda está com um ritmo alucinante tem Iguaino perto de si engana a defesa deixa para Di Maria que já na pequena área atira atira para um 3-0 Di Maria faz o décimo oitavo golo a certeza não vai ter